O piranha safadinha, eu tô passando mal O piranha safadinha, eu tô passando mal Caralho agora, caralho agora, caralho agora, caralho agora Tô na xota, tô na xota, tô na xota, tô na xota, tô na xota Ai tá gostosinho, ai tá na moral Desce rebolando na cabeça do meu pau, que isso? Ai tá gostosinho, ai tá na moral Desce rebolando na cabeça do meu pau Encaixa a buceta na vaga, encaixa a buceta na vaga, encaixa a buceta na vaga Vai safado, vai safado O piranha safadinha, eu tô passando mal O piranha safadinha, eu tô passando mal Caralho agora, caralho agora, caralho agora, caralho agora, caralho agora Não tô na xota, tô na xota, tô na xota, tô na xota, tô na xota Ai tá gostosinho, ai tá na moral Desce rebolando na cabeça do meu pau, que isso? Ai tá gostosinho, ai tá na moral Desce rebolando na cabeça do meu pau Encaixa a buceta na vaga Vai safado, vai safado